Bom, antes de eu começar a montar a nossa árvore, aqui, ó, tá? Oi! Fala, fala a roupa. Oi! Aqui estão as bolinhas. Bom, aqui é a minha mesa, pessoal, não reparem, tá? Só lembra que a gente aqui não... Bom, aqui acho que eu vou fazer a minha mesa, vamos a montar, colocar as pecinhas da árvore, né? Aqui estão as bolinhas, tá? Aqui são a caixinha das bolinhas. A minha árvore, ela é vermelha, que eu não dá. Aqui são as coisinhas. Deixa eu colocar a minha árvore. A gente tem um rio. O cinho. Aqui, meus toquinhos. Olha a toquinha, filho! Olha a toquinha! Vem a toquinha! Papai Noel Essa luvinha tem história, né amor? A gente sempre colocava a luvinha Para continuar o neném E nós temos duas luvinhas, né amor? Duas luvinhas Bom, aqui são as luvinhas Aqui Olha, aqui é bonitinho, só um presente Aí Assim Olha que legal essa panela de coração, pessoal, que é um preto Olha que coração de natal, que legal, que tem muito frio aqui Gente Então aqui são as caixinhas Então aqui são os presentinhos Os lacinhos Espíritas Espíritas E a estrela Espíritas Espíritas Bom, porque temos as coisas que são na mesa É isso, meu amor, estamos no ar Olha só de sopa Então aqui é muito bonito Me dá muito bonito Música Benjamim, o que você está aprontando? Não, baby, você dá a bola pro baby? Vem, é papai falando Nossa, que ajudante, hein? Quem é esse ajudante? O pai tá feito com esse ajudante, né, papai? Tá te ajudando bastante? Esse saco gosta muito. É meu papai, né? É, meu amor. Não esquece de pôr presente no saquinho. Mini papai noel. Olha, pessoal, muita fome bonita. Ah, meu filho. A gente nem terminou de desmontar, né, pai? Estamos montando. Isso. Vamos montar bastante coisinhas ainda, ó. A gente vai finalizando. Assim que a gente finalizar, a gente acaba de mostrar tudo pra vocês. Tá bom? Tá muito linda. Esse é um evento mais especial que a gente vai fazer. Muito obrigado, a gente vai montar. Até, pai. É, meu amor. Tá aqui no colo do pai dele, pessoal. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá bom. Só vê. Aqui tá com soninho, pessoal. Daqui a pouquinho. Soninho está ficando quase pronto já. De Natal, né, amor? Conta a estrela, né? Isso. Mas o principal é o tamanho da estrela. Tá tudo lindo, né? É o dia de abril. Então, assim que a gente vai dar a estrela, a gente vai mostrar pra vocês. Vamos continuar. Vamos começar. A gente vai mostrar pra vocês. Que lindo, filho! Com a estrela. Família! Eeeeee! Oi! Viva! Que lindo, mamãe! Vé! Que lindo! E esse saquinho aí? O mini Papai Noel foi cheio de presente? Papai. É? Papai trazer presente pra você? É, meu amor. Mostra pro pessoal o seu saquinho. Saquinho, saquinho. Pente presente. Papai. Papai, pente. Tchau, seu meu perfeito. Ficou linda a nossa árvore. Música 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 Legenda Adriana Zanotto